Olá, tudo bem? Mais uma vez quem lhes fala aqui é Ricardo Nunes, gravando diretamente aqui para o nosso canal para falar de PNL. Hoje eu vou falar sobre PNL no mundo corporativo. E como eu prometi para vocês no último vídeo, eu falei que ia trazer uma surpresa para vocês, uma pessoa muito especial, para falar de presença plena. Como nós podemos estar presente plenamente sempre que necessário? Porque é muito importante, você não sabe a importância que tem na verdade estar presente, sem viver muito no passado e sem viver muito no futuro. E com vocês hoje eu trago aqui a Patrícia. Patrícia é especialista em hipnose, ela é escritora, ela é professora, hipnoterapeuta, atende em consultório e muitas outras coisas. E ela vai falar com a gente sobre hipnose. Sobre hipnose não, talvez ela vá falar um pouco mais do que hipnose, né? Sobre o que é estar presente no presente e quais as ferramentas, como nós podemos fazer para estar presente. Tudo bem, Patrícia? Tudo jóia! Então eu vou fazer o seguinte, como eu não quero atrapalhar e vocês sabem que eu falo demais, porque eu quero sempre dar muitas ferramentas para vocês, eu vou fazer uma mágica aqui e vou deixar a Patrícia com vocês para dar essa aula incrível, beleza? Então, até mais e te vejo daqui a pouco. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Piccoli, eu sou hipnoterapeuta, sou especialista em hipnose. E por que eu vim aqui hoje para falar de atenção plena? Na verdade, atenção plena é você estar em um estado de foco e concentração, que tem muito a ver com hipnose. Quando você está em um estado de transe, você também está em um estado com foco e concentração. Então, por isso que eu vim falar hoje aqui de atenção plena. E para que serve a atenção plena? No que ela nos ajuda no dia a dia? No que ela nos ajuda no ambiente corporativo? No que ela nos ajuda no ambiente corporativo? É assim, você está lá no seu ambiente de trabalho, você precisa prestar atenção numa reunião muito importante, o seu gestor ou um diretor está lá falando com você e de repente sua mente começa a viajar. Ai, eu tenho que fazer tal relatório, o meu filho isso, meu filho aquilo, minha filha isso, minha filha aquilo, meu marido, minha esposa. E aí você começa a viajar na sua mente e você perdeu o que estava acontecendo lá. Ou ainda, você precisa muito estar na frente do computador, com 100% de foco e aí você consegue, começa a viajar. E viaja em alguma coisa, alguma coisa que você precisa fazer, alguma coisa que você deixou de fazer, algum arrependimento. Porque na verdade, quando nós estamos fora do estado de atenção plena, nós estamos ou no futuro ou no passado. E as ansiedades que acontecem no dia de hoje, elas são muito voltadas com foco no futuro. Ou seja, você está lá preocupado, preocupada. Ai, será que vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Então, por isso que é importante você estar no estado de atenção plena. E como é que você fica num estado de atenção plena? Como é que você faz? Bom, a primeira coisa é preciso muito treino, muita prática para isso. Não é do dia para a noite que você vai estar 100% com foco e concentração no seu presente. Estar presente no presente, que nós chamamos. E só uma informação também extra, quando você está 100% presente no presente, você consegue ajudar, auxiliar também as suas reações. Porque assim, você nunca vai conseguir eliminar momentos de estresse do seu trabalho ou pressões que estão acontecendo lá. Mas você consegue reduzir a forma como você reage a isso. Ou seja, quando você está lá com algum problema, alguma pressão que está acontecendo e você reage de forma intensa ou de forma que não deveria reagir, você acaba magoando alguém, você acaba falando algo que não deveria. Porque quando você está 100% com foco e concentração no seu estado presente, você consegue perceber os seus estados, consegue perceber o que aquele estresse está provocando em você e consegue segurar um pouco a sua reação em relação a isso. E com isso, você evita magoar alguém ou falar algo que não deveria. Não é mesmo? Então, como é que você faz para melhorar essa parte? Bom, primeira coisa é procure desautomatizar o que está automatizado na sua vida. Por exemplo, quantas vezes você já se pegou num caminho para o seu trabalho ou para a sua faculdade ou para algum momento seu e você chegou lá e você nem percebeu como era o caminho. Você, nossa, eu cheguei até aqui ou andei quilômetros e mais quilômetros e nem percebi. Por quê? Você está num momento automático. Você está tão acostumado ou acostumada a fazer esse caminho que você acaba não prestando atenção tanto no que você fez quanto no seu redor. Então, a primeira coisa que você precisa começar a fazer é desautomatizar isso. E coisa simples, não só um caminho de trabalho, um caminho, seja lá, de transporte público ou de carro. Mas, por exemplo, no seu banho. Às vezes você está tomando banho e quando você se dá conta, você fala Nossa, mas será que eu lavei o meu rosto? Porque você foi tão automático no hábito, no comportamento, que você nem prestou atenção. Então, comece a fazer isso. Comece a prestar atenção no que você está fazendo. E isso também pode implicar em falar com você mesmo. Por exemplo, agora eu estou lavando a minha cabeça, estou passando shampoo na minha cabeça. Agora eu estou sentindo a água tocar ao topo da minha cabeça. Não comece a falar com você, comece a repetir para você mesmo as coisas que estão acontecendo no presente. Isso já vai te ajudar bastante. Ou quando você estiver num caminho, seja de carro, seja de transporte público, observe o que está acontecendo no seu ambiente. Se você está dirigindo, observe os carros que estão na sua frente, as placas, as cores. Observe o céu que está na sua frente, se está ensolarado, ou se está chovendo, se está cinza. Se você está indo de transporte público, observe as pessoas. Você pode aprender muito com as pessoas. Elas mostram muitas coisas para vocês. Desde hábitos que elas possuem, até livros que elas estão lendo, que pode ser uma indicação para você. Enfim, você pode aprender muitas coisas. Então, comece a desautomatizar aquilo que você faz de modo automático. E com isso, você vai se forçar a prestar mais atenção no que você está fazendo. Outra coisa também que ajuda, e muito, é um processo de meditação. Mas como que faz a meditação? É daquele jeito de você ficar com as pernas cruzadas, em posição de yoga? Não necessariamente. A meditação, ela remonta lá da época dos indianos, lá de 2000 a.C. Nós já temos registros de pessoas que praticavam o treinamento da mente, que é a meditação. Mas você não precisa fazer da mesma forma que eles. Você pode fazer de uma forma simples. Começa com 5 minutinhos por dia. O ideal é que você fique, pelo menos um período do seu dia, 40, 45 minutos. Mas não precisa começar com esse tempo todo. Você começa com 5 minutos. E como que você faz nesses 5 minutos? Você começa a prestar atenção em partes do seu corpo. Por exemplo, faça sentado, ou sentada, que é mais fácil. Impede de você dormir. Diferente de se você deitar, você pode acabar dormindo. Então, faça sentado. E comece a prestar atenção no contato do seu corpo com a cadeira, no contato dos seus pés com o chão. Comece a prestar atenção na sua respiração. Então, sentindo o seu peito enchendo de ar, ou aqui a parte do diafragma, né? Da onde vem a respiração. Uma outra respiração pode vir daqui, ou pode vir daqui. Você escolhe a melhor forma pra você. Mas comece a prestar atenção no seu peito enchendo de ar, ou no seu diafragma enchendo e esvaziando. Prestando atenção também no contato do seu corpo com o local onde você está sentado. E, com isso, vão aparecer pensamentos. Ah, eu tô pensando numa coisa que vai acontecer comigo. Ou, ah, estou preocupado porque eu preciso entregar um relatório e tô aqui perdendo 5 minutos do meu tempo. Não é uma perda de tempo. São só 5 minutos. Vai ser rapidinho. Então, o que você faz com esses pensamentos que vão vir? Primeira coisa, para de julgar. Para de criticar. Putz, será que eu tô fazendo errado? Ah, será que não deveria vir os pensamentos? Não, os pensamentos vão acontecer. O que você vai fazer é simplesmente observar esses pensamentos. Sem julgar, sem criticar. Observa e volta a se concentrar. No contato do seu corpo, na sua respiração. Então, você vai o tempo todo se forçar a fazer isso. E não é fácil. No começo viram muitos e muitos e muitos pensamentos. E tá tudo bem. O que importa é você simplesmente não se apegar a eles. E o que é não se apegar a eles? Por exemplo, você está ali fazendo uma meditação. Pode ser de olhos abertos ou fechados, tanto faz. Você está meditando, concentrado na sua respiração. E, de repente, vem um pensamento. Puxa, preciso entregar aquele relatório. Aí, a forma correta de você fazer é Ok, daqui 5 minutos eu penso sobre isso. Mas, você se apegar ao pensamento é da seguinte forma. Nossa, eu preciso entregar um relatório. Nossa, é verdade. Inclusive, se eu fizer isso, isso e pronto. Você já se apegou ao pensamento. E aí, você acabou se esquecendo de concentrar na sua respiração. E no contato do seu corpo com os locais. Mas, significa que eu vou parar e pronto? Não, não para. Na hora que você se der conta de que você está pensando demais. Está apegado, apegada a um pensamento. Volta a se concentrar na sua respiração e nos contatos do seu corpo com a cadeira. Por quê? Significa que você está trazendo a consciência para o aqui e agora. Entende? Então, quando você se deu conta. Puxa, estou apegado no pensamento. Não tem problema. Volta para o aqui e agora. Volta para o tempo presente. E volta a se concentrar na sua respiração. Faz isso por 5 minutos. Se você quiser fazer isso na sua casa, você pode fazer. No seu trabalho. Vai no banheiro. Vai em algum lugar. E faça isso concentrado. Concentrada de forma tranquila por 5 minutinhos. Começou a ficar tranquilo para você fazer por 5 minutos? Aumenta o tempo. Vai para 7, vai para 10. Até você conseguir chegar em 40, 45. Eu normalmente uso uma música. Eu tenho o tempo dela certinho e aí com ela eu faço. Tem pessoas que usam o alarme do celular. Então, você coloca lá no seu celular. Vou meditar por 5 minutos. Daqui 5 minutos ele desperta. Você pode fazer da melhor forma que for para você. Desde que você respeite esse tempo e vá aumentando conforme for ficando fácil. E o que é ficar fácil? É, por exemplo, você ficar 5 minutos e os pensamentos já não te atrapalharem mais. Já não... Você já não se apegar mais tanto no pensamento. Você já conseguir ficar muito mais tempo focado, focada no aqui e agora. Então, você começa a aumentar o seu tempo. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído. E mais uma vez, pratiquem. Pratique todos os dias. Porque não adianta você fazer só um dia. Um dia não vai te dar atenção plena no que você está fazendo. Então, pratique todos os dias. Espero que eu tenha contribuído com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Ah, que fantástico! Estou aqui de volta com vocês. E espero que vocês tenham gostado muito desta entrevista, desse bate-papo com a Patrícia, nossa especialista aqui, que trouxe como você ficar mais presente no presente. E olha só, uma ferramenta incrível para você usar todos os dias. Patrícia, eu quero te agradecer muito. Seja muito bem-vinda sempre aqui no nosso canal. E para você sempre que quiser, venha, participe aqui. Olha, eu vou deixar aqui o canal da Patrícia também. Vou deixar aqui os contatos dela para vocês seguirem ela no Facebook, no Instagram, aonde quer que seja, porque vale muito a pena. Vou deixar aqui também, para você que está caindo de parqueda e não se inscreveu ainda no meu canal. É muito importante. Clique aqui no inscreva-se. Eu sei que para você talvez é só um clique, mas para mim vai fazer muita diferença, porque é um mecanismo do YouTube que faz com que eu consiga levar meu vídeo para outras pessoas, além de vocês que estão assistindo. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!